Sabe aquele momento que você chega na loja de decoração, se identifica e se sente em casa? Pois bem, é exatamente assim que eu estou me sentindo na Mobili Top. Este ambiente foi decorado pelas arquitetas Lubernades e Dali Brisas. Um ambiente moderno, contemporâneo, com um sofá incrível, uma estampa inovadora. E detalhe, você pode comprar este que está aqui em exposição, lembrando que ele é retrátil, ou mandar fazer um que melhor agrade a sua decoração, tá? Tem também tapete, tem um rack, tem uma mesa incrível, um bistrô com quatro lugares, um bar moderno, onde é laca e madeira, espelho e o City Garden. Ou seja, ambiente completo, moderno, eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode pagar este ambiente todo aqui em 10x sem juros, lembrando que são cinco lojas aqui em São José dos Campos, outra em Taubaté e Guaratinguetá. Ou seja, para você decorar a sua casa toda, você tem só um endereço, Mobili Top. Acima de tudo, muito bom gosto.